Olá, sou o Daniel Galdino, construtor de fogão, fone e churrasqueira. Estou aqui para agradecer, né? Os 49.400 inscritos, chegando aos 50 mil, né? Tem que cumprir a promessa, né? Estamos juntos aí, lembrando aos Silas. Silas, não mandou seu CPF ainda, viu? Já enviei o da Silvana, já enviei todo mundo em sofá ou do seu. Porque para mim gerar etiqueta lá, eu preciso do CPF. Tá, pessoal? Porque quando eu mando o brinde aí, os presentes, já pique minha conta, pode ser lá em Goiás, Santa Catarina, não importa aonde. Vai o frete, já pique a conta. Mas aí para mim gerar etiqueta, eu preciso do CPF da pessoa, né? Então manda para mim, Silas, você tem meu WhatsApp aí, tá bom? Então, pessoal, hoje eu estou aqui, ó, na cidade do NAC, fazendo esse fogão trio reto. Ele tem 3 metros, um pouquinho, depois eu vou passar a medida para vocês. E quero agradecer a todos, né? de oração, torceu para nós aí, nossas vistas, já está bom, o olho já está bom, né? Já estou enxergando a florzinha de manga 2 quilômetros, tá? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui dentro da câmera do forno aqui, antes de colocar o forno, antes de colocar a chapa. Vou estar explicando para vocês, mostrando aqui. Então vai ter uma visão melhor, né? do que eu falar, do que está oculto. Mas às vezes, para você falar, ele é oculto também, né? Para a pessoa entender e ver por fora. Então hoje eu vou mostrar por dentro. A gente mostra por fora, tá bom? Abraço a todo mundo aí. Não tem como eu mandar para todo mundo. O pessoal pede, mas só se eu anotar. Eu vou tentar já anotar. Então vamos lá? Vamos para o que era? Primeira coisa, eu vou passar a medida para vocês aqui que ele deu de comprimento. Porque aqui a área é limitada, né? Eu estava limitado aqui. Eu estou com 3 metros e 10, tá bom, pessoal? Porque tinha que sobrar aqui do cliente um cantinho que decora a máquina dele e tranquilo. Aqui vai ser uma área de um eco lavanderia. O mineiro é criativo, tá? E vai funcionar, tá bom, pessoal? Vai funcionar, vai ficar bom. E é só seguirem as regras direitinho, as medidas, nada tumultuar com nada. Tem um tanque ali, vai ter a pena de picar a carne em casa. Do outro lado vai estar bem separado um tanque. Então dá para usar. Dá para usar os dois, né? Então ele deu 3 metros e 10 de comprimento. Agora de largura, ele não está um fogão largo, não. Ele está médio. Eu deixei com 72. Vai ficar com 75 depois de largura. O pessoal tem muita curiosidade. Estou falando que eu faço qual a medida, qual a medida. Então já estou passando. 3 e 10 de comprimento com 72 de largura. Esses 3 e 10 depois vai para 3 e 13, porque a pedra sai 3 para lá. E esse 72 vai ficar com 75 de área usada, porque tem 3 centímetros da pedra. A altura aqui do pé direito da laje dele, e nós vamos sair com a churrasqueira na laje. Depois eu vou mostrar para vocês a ideia de alguma coisa. Aqui está com 2 metros e 84. Então é uma altura boa. Vou conseguir, está vendo a simulação? Eu vou conseguir fechar a pirâmide da churrasqueira e sair com o pescoço terno ali, quando ela chega na laje. Muitas pessoas têm problema com a altura. É uma laje baixinha ou um telhado baixo. Então acaba não gostando muito o pescoço fechando, né? A churrasqueira não fica bonita. E aqui vai ficar bom, vai ficar bonito, né? Então, olha aqui por dentro o que acontece aqui agora, pessoal. Vou insistir muito aqui nessa parte. Chega de dentro, fica de frente, tá? Eu deixei um deslível aqui, tá vendo, pessoal? Sempre eu falo, deixa o deslível, tem que subir, tem que subir. Outra coisa, a minha chata ali, ela tem 92 por 34 por 34. Vou repetir, eu já mostrei isso uma vez. Então, aqui eu deixei uma medida aqui e outra. Não importa a minha chapa ter mais, né? Ter a mesma medida, 34 e 34. Eu tenho que fumilar. Então aqui, ó, tem 34 centímetros aqui, porque eu vou apoiar os refratários. Se eu fosse, pessoal, presta atenção, aqui não vai ter portinha de fornalha, não. Gente, não quis. Mas eu deixei na altura, porque futuramente ele querer, vai estar na altura. Então, até sair fora do padrão aqui um pouquinho, para usar a portinha. Então, quando tem a portinha, eu teria que ter deixado aqui 36, tá? Eu teria que deixar 36, por causa do tamanho da portinha. Como aqui não vai ter a portinha, eu deixei 34, porque aí só vai vir os refratários, né? Só que cá no final, já está só com 31. 34, não tem um. Funilou. Dá vazão. Chegou aqui na câmara, pessoal? Chega, cara. Não parece, mas tem outro deslível aqui, ó. Eu dei mais uma subidinha leve aqui, um grau, tá vendo? Tem uma outra rampinha aqui. Quando eu coloco o refratário, vai subir aqui, vai circular. Aí tem uma pergunta de um inscrito aí, eu não lembro o nome dele. Eu gosto disso aí. A pessoa faz pergunta criativa, né? Aí vai servir para todos aí também poder ficarem em dúvida. No vídeo do forno, no vídeo do forno, eu citei sobre deixar os espaços, 5 centímetros, 5 centímetros. A câmara falsa, porque essa câmarazinha aqui, esse recuo, não é nem câmara, né, pessoal? Às vezes eu falo câmara, porque tem que recuar às vezes mais, dependendo do tamanho do fogão. Aí sobra uma gretinha aqui, que não vai usar. Aí fica aquele buraquinho aqui, então foi como se fosse uma câmara. Esse aqui já não deu aquele buraquinho. Ficou unido o tijolo. Porque eu estou juntando tudo aqui. Compactei. Falar a palavra bonita. Então, ele ficou curioso. Se eu preciso dos 5 centímetros em volta circular, se atrás eu deixar também no forno, não vai passar o calor e eu vou perder a temperatura atrás do forno, se não vai esquentar. É uma boa pergunta dele. Não vai, porque acontece o processo de circulação, independente de estar no rumo da chaminé, quando o fogo passar aqui, ele passa, claro que o fogo, ele vem, ele pode acabar daqui afora, as labaredas. Mas a temperatura forte, ela sobe, ela vem, ela passa de lado do forno também. Tanto ela segue, a chama segue, né, aquele raio assim, deitado, mas o calor, ele já está subindo, ele já está subindo. E quando ele pega esse processo aqui, que ele vai para a chaminé e o restante circula aqui, ele abrange todo o forno. Entendeu? Então, ele esquenta atrás, esquenta na frente, tudo normal. Por isso que não é bom quando você coloca muita chaminé reta aqui, normal, retinha. Que aí pode acontecer de ir toda a chama ir embora e espalhar pouco. Quando você joga mais para o canto aqui, que eu deitei esse grauzinho, fica melhor o processo. Todos os dois funcionam, mas esse aqui fica melhor. E tem um outro processo também, pessoal, que as pessoas ficam em dúvida, né? Aí um fogão de canto, onde que sai a chaminé? Ela segue. É diferente daqui, esquece. Isso aqui não se aplica, essa câmera aqui, ao fogão trio de canto, tá, pessoal? Não se aplica, que é outra coisa. E uma coisa que acontece muito também, as pessoas fazem uma câmera toda fechada aqui, ó. É não ter essa saída aqui da fumaça, está toda fechadinha aqui, ó. Aí ele sai com a chaminé no meio aqui, ó, do forno, ou se não no canto. Aí não tem esse processo aqui e nem esse aqui. Não fica bom, tá? Que aí não dá circulação. Eu só acho que dá circulação, faz voltar muito a fumaça, tá bom? Até aquece o forno, mas demora mais aquecer, mas volta a fumaça. Porque até que circula aqui, que acha o caminho, dá problema. Então sempre vou deixar a câmera no cantinho. Aqui, pessoal, pode ter que ficar mais ou menos com 20, porque quando chegar com o refratário do lado e do outro, vai perder 4 a 5 centímetros. Então, o mínimo que pode ficar aqui é 16 acabado, tá? O mínimo, aqui, ó, tá? E aqui pode ser até 20, 16 por 20, assim. E sobe, né? Então tá a rampinha aqui. Aqui dentro da churrasqueira, se você quiser subir com o refratário também, nessa parede aqui, pode, tá? Porque aí ela protege a churrasqueira aqui também. A churrasqueira, eu já fiz o pizinho dela, tá vendo aqui, ó? A gaveta, assim, o cinzeiro já tá lá, o trilho, né? Tá por baixo ali. Aqui eu vou subir, né? Não vai ter gira-gril, então já vou subir aqui com o meio tijolinho, ó. Sempre eu corto ele, dou algumas frisadinhas pra ajudar, né? Então já coloco aqui, ó. Aqui no caso vai começar com o inteiro, né? Começa com o inteiro, depois o meio, tá vendo? Porque não vai ter gira-gril. Se fosse ter o gira-gril, eu teria que recuar aqui, ó. Recuar aqui 12 centímetros, tá, pessoal? Ó, 12 até 14, dependendo do tipo do gira-gril, né? Aí deixar aquela fenda aqui, entendeu? Aqui não vai ter gira-gril. Então, nós já vamos partir com o inteiro aqui, depois o meio, né? E assim por diante. E a questão do ferrinho que eu já ensinei pra vocês aqui, ó. Na trava, entendeu? Ó. Um gaxinho de um lado, o outro. Fura aqui, fura aqui. Faza esse reguinho, né? Pro ferro não ficar só por cima do tijolo aqui. Então aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele vai entrar até forçado um pouquinho. Aí. Pronto, tá vendo? Ele nem tá pegando aqui, ó. Então quando eu vim aqui, passo a AC3 aqui. E vem a agamação e tampa. Agora aqui, pessoal. Outro detalhe importante. Aqui tá vendo que eu deixei aqui, ó. Um rebaixozinho aqui. E esse tijolo também, um rebaixozinho. Pra que que esse rebaixo? Quando eu calcular aqui, ó. Que a minha chapa tem 92. Então eu vou deixar pra fora lá. 3 ou 2 centímetros e meio. Vamos deixar 2,5. Então tem que dar 89 aqui, ó. Né? Aí eu vou pegar o meu tijolo pronto curvo. Como eu tô trabalhando com o curvo. Se você não tiver o curvo, vai ser o reto, né? Aí agora eu tenho que pegar a amarração que eu já ensinei a vocês. Pra não fugir, né? Como essa primeira aqui, ó. Carreira. Eu vou ter que usar os ferrinhos aqui. Por isso que eu deixei rebaixado. Tá vendo? E aí pra dar a diferença desses vergalhões. Eles são os 5,16. Eu não gosto de usar o ferro T aqui, não. Porque senão... Ele não tem a mesma resistência que esse aqui. Pra esse processo, desse tipo de serviço aqui, não. E ele tem aquela outra orelha lá. E eu não posso ter aquela orelha. Então aqui, ó. Aí, ó. Vai apoiar nos ferros. Só que aqui, pela medida aqui, pessoal, vai entrar um pouquinho a chapa, né? Ela tem 92. Olha lá, ó. Deixei passar os 2 centímetros e meio lá. Os 92 vai encaixar um pouquinho aqui, né? Porque eu vou ter que cortar os tijolos depois aqui, ó. Põe ele aqui, né? Nível é lá. Eu vou ter que tirar o milho aqui e ver a altura certinha. Fazer uma caixinha aqui e fazer um cortezinho pra chapa encaixar um pouquinho. Muita gente não faz isso. Eu já expliquei que é bom. Quando a chapa encaixa aqui, um pouquinho do tijolo evita de queimar aqui pra cima. Então, quando eu colocar aqui tudo alinhadinho, bonitinho, retinho, eu vou fazer a diferença, simular a minha pedra. Então, suponhamos, igual aqui, esse refratário tem 2 centímetros e meio. O granito tem 2. Como a e-mail já amassa, 2 e meio. Então, isso aqui é perfeito pra eu fazer isso. Eu, geralmente, eu coloco ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele planta lá com isso aqui. Eu não prometo fazer os vídeos, pessoal. Eu faço assim por alto. Chega assim e resolvo fazer. Aqui não tem massa ainda. Então, vamos supor que tivesse a massa. O refratário tá aqui. Aí, esse tijolo já tá colocadinho, belezinha. O que eu faço? Eu nivelo aqui, certinho. Deixa eu pegar o outro aqui. Aí, eu vou aqui, ó. Eu faço a simulação da minha chapa. Ela tem 34. Já tá galgado o tijolo aqui, certinho, suporando. Eu tô fazendo mais rápido, pessoal, pra nós não perder tempo. Eu marco aqui. Se a chapa tá em 34, eu vou deixar 35. Vou dar uma folguinha aqui. 35. Vou chegar o refratário aqui. Ele vai dar a altura certinha. Porque tem 2,5. É o granito acabado. Vou pôr do lado de lá. Ah, interessante. O nível, hein? Quando tá tudo niveladinho, você pode confiar. Tirei o refratário aqui e fiz lá. Vai dar a mesma coisa. Se lá tivesse mais alto, eu ia fazer isso. Por isso que eu copo, pessoal. Capricho. Pronto. Agora, ó. Eu tenho esse risco e esse risco. Eu posso pegar ele aqui, né? E transportar pra aqui, ó. Eu posso tá medindo também, né? Ou alinhando ele aqui certinho, no lugar niveladinho, né? Tô tentando fazer aqui só pra vocês entenderem. Olha lá meu risco aqui, ó. Não tá um lugar bom aqui pra fazer, pessoal. Mas eu vou simular pra vocês que tivesse, ó. Eu pegaria aqui no risco, ó. Aí. Vira aqui agora? Aí, ó. Aqui eu ia cortar agora. Fazer esse dente, né? Uma caixinha aqui, ó. Tirar essa parte. Tirar essa parte aqui também, fora. Por meio centímetro aqui. Ou um. Pode ser até um. E tirei esse dente. Quando eu tirar tudo aqui, essa parte. E encaixei ele aqui, ó. Ó. Que eu coloquei ele aqui. Já cortadinho. Certinho. Esse aqui. Olha lá, ó. Que eu fazer esse corte aqui. Aqui, aqui, aqui. A chapa vai encaixar certinho. Ela vai encaixar certinho lá dentro. E na altura certinho do granito aqui depois. Entendeu agora, pessoal? Aí vai ficar assim, ó. Certinho. O refratário serviu pra isso. Né? A chapa vai ficar niveladinha com o granito. Encaixadinha aqui dentro. Né? E não. Você não vai ter problema com queimar essa parede aqui. E a chapa ficar afastada. Né? Ela vai ficar boa, ó. Entendeu? Essa é uma dica muito importante. Aí, automaticamente, tá criando o quadrado aqui na câmera. Né, pessoal? Aí eu costumo fazer esse friso aqui nos tijolos. Pra esse lado aqui, ó. Que eu for tecendo. O de lá. Tá vendo, pessoal? Frizadinho pra prender mais o refratário. Eu vou e faço a mesma coisa que vocês já viram também no refratário. Né? Que eu friso ele também. Então, quer dizer, tá frisado ali. Tá frisado aqui. A gente leva e cola ele. Aplica ele. Aí, então, aqui não vai ter problema. Você não vai ter problema. Seu fogão vai aquecer o forno. Vai puxar e vai embora. Olha a rampa que eu fiz aqui, pessoal. Olha o desnível dessa rampa. Tem gente que não faz. Tem que ser feita essa rampinha. Pra ficar bom. E aqui os refratários. Depois eu coloco os três refratários aqui. Né? Na boca pra proteger a pedra. E sigo. Olha aí que vocês veem. Como vocês veem que já tá subindo. Né? E sobe amarradinho com eles. Fica bonito. E trava mais. Outra última dica aqui, pessoal. Que eu queria dar pra vocês. Depois, quando estiver mais acelerado. Eu vou mostrar. Tá? Próximo vídeo eu vou fazer pra vocês. Ó. Essa bigota aqui, ó. Ela vai dar. Bem atrapalhando o pescoço da minha chaminete. Quando a churrasqueira fosse quadrada. Eu resolveria. Porque por dentro eu desviava sem ninguém ver. Né? Eu desviava ela. Mas aqui não tem como eu desviar. E tem que sair da chaminé aqui. Então vai pegar uma parte da bigota. Vou ensinar pra vocês no próximo vídeo. Não perco. Não perco. No próximo vídeo eu vou explicar o que eu vou fazer com a bigota. Porque eu não quero cortar ela. E aí? Mas ela vai tampar a chaminé, ó. Fica no próximo vídeo. Vocês vão aprender o que nós vamos fazer. Beleza? Fica em contato. Compartilhe. Deixe seu like. Silas. Entre em contato.